Com um investimento de 7 milhões de reais, foi inaugurado o trevo de acesso à Cruz Alta na ERS 342. A obra era uma demanda antiga da região e vai trazer mais segurança para o trecho, que costumava ser um local de risco e com alto número de acidentes. Nós assumimos o governo com essa obra iniciada, dos 7 milhões, quase 5 milhões de reais, foram de investimentos no nosso mandato para concluir e entregar uma obra que vai certamente salvar vidas. Mas, tendo em vista que o entroncamento da forma como se tinha o cruzamento e o acesso à Cruz Alta sem esse investimento, sem essa obra, exigia uma curva com que os cidadãos tivessem que atravessar a pista e consequentemente colocassem a sua vida e de outras pessoas em risco. Então, uma obra robusta, 7 milhões de reais, que qualifica esse acesso e que certamente vai deixar um bom legado aqui para a Cruz Alta. O trecho é um corredor vital para o escoamento da produção agrícola da região noroeste e das missões até o porto de Rio Grande e por onde passa um grande fluxo de veículos. Com a interseção, foram implantados retornos com separação dos fluxos opostos. Sim, na verdade, essa obra acaba trazendo consigo também um futuro, porque há um estudo de viabilidade, de criação de terceiras faixas e duplicação da ERES 342. Com isso, é uma antecipação para que num breve ou num pequeno espaço de tempo não tenhamos que novamente mexer na interseção da 342. Tchau, tchau.